E diante dos ataques à cultura e às produções cinematográficas, temos uma boa notícia. O documentário Democracia em Vertigem, da diretora brasileira Petra Costa, pode ser indicado ao Oscar. Ele está em uma pré-lista de 15 filmes escolhidos pela Academia de Hollywood, que poderão disputar o prêmio de melhor documentário em fevereiro do ano que vem, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Democracia em Vertigem, lançado em junho deste ano na Netflix, mostra o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e a crise política no Brasil. Em uma festa no Palácio dos Bandeirantes, um político pergunta para um empresário, você é por aqui? E o empresário responde, eu estou sempre aqui. Vocês políticos que mudam. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.